A escola Deodoro da Fonseca do bairro Canudos realizou na sexta-feira tarde o primeiro lançamento de foguetes com alunos da quarta e quinta série do colégio. Foram 12 participantes que lançaram 24 foguetes em garrafas de 600 ml e também de 2 litros a distâncias que chegaram a até 43 metros. O sensível filme de 1999, O Céu de Ocubro, conta a história de Homer Hickam, um garoto que morava numa cidade onde a principal fonte de economia era uma mina de carvão. Quando ele descobre que os russos lançaram o primeiro satélite em órbita, ele decide lançar também o seu foguete e mandar ele para o espaço. Com a ajuda dos amigos e superando muitas dificuldades, ele consegue realizar esse sonho e se torna um dos maiores cientistas de foguetes da história dos Estados Unidos. As crianças aqui atrás podem não conhecer a história de Hickam, mas elas vão descobrir que o céu não é o limite. Muitas crianças acreditam que no Brasil só se cria futebol. E essa é uma oportunidade de mostrar para as crianças que o Brasil não tem apenas jogadores de futebol, tem futuros cientistas também. E através de pequenas ações como essa, que eleva a criança ao nível intelectual mais alto e uma futura profissão. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto